É, gente, decidiu cantar todas as músicas porque, sei lá, né? Quanto que a gente vai se encontrar de volta? Daí o que acontece? Tu e o banda que eu expliquei pra vocês no bloco anterior lançou um EP novo, chama Depois da Festa, acessa a internet, tem lá, tá bom? Nós dois Diminuímos o prazo do infinito E aí tudo acabou Quando era pra acabar Você sempre quer silêncio E eu aqui Com todo o barulho do mundo na boca Será que a gente consegue se perdoar? Tudo que eu tenho dentro foi você que trouxe No fim a gente só mudou de nome Pra poder mudar de jeito Pra gente se amar direito Eu imagino muitos caminhos Eu inventei tanto jeito certo Tomara que aconteça um milagre Mas eu conheço o nosso passado Não me arrependo de ter te achado E é bonito a gente se reconhecer no outro Tem dias que eu sonho com a gente novo No tempo em que as coisas ainda queriam mudar Tem dias que eu sonho com a gente novo Que bom que ainda tem outro nós dois pra virar Tudo que eu tenho dentro foi você que trouxe No fim a gente só mudou de nome Pra poder mudar de jeito Pra gente se amar direito Tudo que eu tenho dentro foi você que trouxe No fim a gente só mudou de nome No fim a gente só mudou de nome Pra poder mudar de jeito Pra gente se amar direito Pra poder mudar de jeito Amém.